O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira 22 em Brasília a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos com o conceito Varíola dos macacos, fique bem com a informação certa A ideia é conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção além de dar orientações sobre o que fazer em casos suspeitos da doença A campanha adverte que a principal forma de prevenção é evitar contato com pessoas infectadas ou objetos contaminados como, por exemplo, copos, talheres, lençóis e toalhas Outro ponto destacado pelas autoridades de saúde é que a fase de incubação do vírus pode ser de 5 a 21 dias Nesse período, é possível haver transmissão Entre os casos registrados, o contágio ocorre especialmente pelo contato físico pele a pele com lesões ou fluidos corporais Em pessoas infectadas, febre, erupções cutâneas, inchaço dos glânglios dor no corpo, exaustão e calafrio são os sintomas mais comuns Durante o lançamento da campanha, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga destacou que o fato de não existir um tratamento específico para a doença não quer dizer que ela não tenha tratamento Em todo o mundo, foram registrados mais de 41.500 casos da doença No Brasil, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, de 21 de agosto há 3.788 casos confirmados Em Minas Gerais, segundo o boletim da Secretaria do Estado de Saúde até o momento, são 206 casos No Centro-Oeste Mineiro, o segundo caso da doença já foi confirmado Dessa vez, o registro foi em Nova Serrana O primeiro caso na região foi confirmado em bom despacho Já no sul de Minas, são seis casos confirmados Somente na cidade de Andradas, há três casos Os outros três casos na região estão em Pouso Alegre, com dois casos e Poços de Caldas, com um caso O Ministério da Saúde iniciou no mês passado as tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS para a compra de 50 mil doses da vacina contra a doença Primeiramente, a entrega seria no fim do mês de agosto Agora, o lote é aguardado para o início do mês de setembro em três remessas Queiroga informou ainda que a quantidade não será suficiente para realizar uma vacinação em massa pois há uma carência desse insumo a nível mundial De acordo com o ministro, o fundamental no momento é o repasse de informações certas Ocupo Alegre, com dois casos na qual a gente